Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim, nesse boletim especial, destaque para um tema importantíssimo aí para a produção e para o produtor de uma forma geral, o uso da tecnologia e mais do que isso, como escolher a tecnologia ideal para cada cultura, para cada região, aquela tecnologia que vai realmente agregar valor à sua produção. E a gente tem, obviamente, nossos convidados trazendo informações novas, informações legais para que você possa criar essa dinâmica de ter a tecnologia adequada na sua produção e na sua produtividade. Aqui comigo agora estão Marcos Merzel, o Marcos é agrônomo de pesquisa e desenvolvimento em marketing, e a Babi Figueiredo. A Babi é proprietária da MKTT Comunicação, está aqui com a gente, bem-vindo, viu, gente? Obrigado pela participação, Marcos, Babi, é muito bom falar com vocês e trazer um pouquinho dessa experiência, muito obrigada, principalmente da Raifa, para o produtor que nos assiste, para o produtor que nos acompanha. Afinal de contas, o uso da tecnologia vai ser o diferencial e o motivador aí da maior produtividade, maior eficiência aí no campo. Vamos começar então, Marcos, me permita começar com a Babi, só para a gente entender um pouquinho mais do conceito da Raifa, de produção da Raifa, e qual é a mensagem que a Raifa está trazendo aí para o produtor rural nesse momento, Babi, seja bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, nos meios aí de comunicação, que hoje nós temos tantas diversidades. Bom, a Raifa é uma empresa que está no Brasil já desenvolvendo um trabalho extremamente interessante, é uma empresa de Israel e é uma empresa que traz uma tecnologia muito novadora e tem aí um desafio grande dentro do mercado agrícola de realmente demonstrar essa eficiência produtiva no campo e tem tido excelentes resultados, não só no Brasil, mas no mundo, e tem aí crescido muito no Brasil exatamente por causa dessa demonstração de eficiência na tecnologia. O Marcos vai aí tecnicamente nos pontuar melhor, mas a gente tem tido excelentes resultados, a gente tem tido consultores, acadêmicos, produtores, e ganhando cada vez mais espaço dentro dos canais também, porque realmente a tecnologia da Raifa faz toda a diferença, tanto para a planta quanto para o nosso meio ambiente, enfim. Aí a gente fala um pouquinho sempre, eu gosto de falar de bolso, eu acho que a gente sempre pega um pouquinho a conta tem que fechar e realmente com tecnologia é onde a gente consegue fazer a ponta fechar melhor. Então, esse é o grande diferencial da empresa, eu falo sempre que a Raifa é uma empresa de tecnologia, de uma forma ou de outra, ela é uma empresa de tecnologia, apesar de não trabalhar exatamente com software, mas a tecnologia embarcada nos produtos é fantástica. e a gente traz essa mensagem para todo mundo aí da cadeia, a gente tem trabalhado muito essa comunicação, ampliado essa comunicação dentro do Brasil e do mundo, para que seja realmente conhecida e desmistificada essa... o que é essa tecnologia, né? É tão amplo a gente falar sobre tecnologia, mas o que é isso realmente? O que isso impacta dentro da minha produção? Então, esses são os nossos desafios atuais, mas é o que a gente tem mostrado para o mercado e é o que a gente tem obtido excelentes resultados. Daqui a pouquinho você volta, Babi, porque eu quero destacar um pouquinho da campanha, né? Que a Raifa está fazendo, que é o Quase vs Raifa, que é exatamente essa a motivação, né? Porque é o Quase se você tem o total, o aceto ali. Daqui a pouquinho a gente falar disso, mas deixa eu abrir o microfone aqui para o Marcos para perguntar para ele exatamente, Marcos, onde está a tecnologia da Raifa e como é que ela vem ajudando o produtor a melhorar seus níveis de produção e produtividade, a melhorar o desempenho e a eficiência da atividade dele. Seja bem-vindo. Obrigado, Alex. Bom dia a todos. A Raifa nasceu na década de 60 em Israel justamente procurando trazer uma fonte de excelente qualidade de potássio, né? Que é o nitrato de potássio. A Raifa foi a pioneira mundial em utilização do nitrato de potássio como um fertilizante prêmio. E a ideia toda da empresa sempre foi agregar qualidade, agregar tecnologia aos seus produtos, né? Então, desde o nosso nascimento, a gente procura sempre aumentar a eficiência dos nossos produtos, né? Sempre trazer um produto que vai permitir uma maior eficiência de uso pela planta, uma maior facilidade de uso para o produtor e, obviamente, ganhos para o produtor, né? Ganhos tanto na parte produtiva, na parte ambiental ou na parte econômica também, né? Então, são produtos extremamente puros, né? Onde a gente tem esse conceito de 100% nutriente, ou seja, nos nossos produtos, tudo que está lá é aproveitado pela planta. A gente não tem nenhum íon acompanhante que seja deletério, que a planta não precise em grandes quantidades ou na quantidade que eles são aplicados. Então, a gente traz para a planta apenas o que é interessante para ela, né? E sempre numa forma, né? Numa apresentação que ela seja extremamente solúvel, extremamente absorvido pela planta e também translocado, né? Não basta apenas a planta absorver, mas ela precisa translocar para todas as partes produtivas aí onde ela vai usar esse nutriente, né? Então, essa é a filosofia da Raifa desde o início, né? De sempre estar inovando e trazendo produtos cada vez melhores, né? Com mais tecnologia. E o Marcos estava me contando, antes da gente entrar no ar, que não é só o aproveitamento total que esses nutrientes, que a planta tem desses nutrientes, mas também a forma como esses nutrientes são disponibilizados aí para a planta para que ela, ao longo do ciclo dela, ela tenha esse maior aproveitamento, né Marcos? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história e dessa experiência também. Como é que começa isso? Como é que o produtor entende o produto de vocês? Sim. A Raifa começou com produtos solúveis, né? Para a ferra de irrigação, onde a filosofia já é você fornecer pequenas doses diárias, né? Ou semanais para a planta, ou seja, você fornece apenas o que a planta tem capacidade de absorver naquele período, naquele curto espaço de tempo. Com isso, você aumenta a eficiência de uso, você evita desperdício, né? Seja por listiviação, seja por imobilização do nutriente no solo, né? E você aproxima mais a quantidade fornecida do que a planta precisa, né? Porque a gente sabe que na prática, quando você trabalha com produtos, vamos dizer, convencionais, né? Você está fornecendo uma quantidade muito maior do que a planta precisa, porque você sabe que no sistema vão haver perdas, né? Nem todo nutriente que você fornece à planta vai realmente chegar à planta, né? Então, essa é a ideia dos produtos via fertilização, né? E na década de 80, a Raifa entrou com uma tecnologia de liberação controlada, né? Que se chama, né? Fertilizantes de liberação controlada, onde você tem fertilizantes que são colocados via solo, né? No solo para a planta, como um adubo comum, convencional, né? O grande diferencial aí é que esse adubo, esses fertilizantes, esses nutrientes, eles estão protegidos por uma camada de polímero, que não é permeável, ele é semipermeável. Com isso, você consegue ter uma graduação no fornecimento de nutriente para a planta. Ou seja, ela vai receber, assim como na vertigação, ela vai receber pequenas quantidades diárias, quantidades essas que ela tem a capacidade de absorver. Então, você evita que o nutriente fique ali na solução do solo, propenso a se perder, né? A sair da zona radicular, onde a planta não consegue mais absorver esse nutriente. Então, você tem esse aumento de eficiência, né? Você tem o nutriente certo aí, na quantidade certa, no momento exato, né? Você faz com que a planta, durante todo o ciclo, tenha uma nutrição completa, né? E sem excessos e sem deficiência ao longo do ciclo. Ô Marcos, daqui a pouquinho a gente volta a comentar esse tema, e principalmente para... Eu estou curioso aqui para saber os desdobramentos, né? Os resultados, o que vocês têm apurado, principalmente em relação a esse processo, né? De distribuição aí dos nutrientes ao longo do ciclo. Mas deixa eu voltar com a Babi agora, justamente para a gente retomar a questão do... do marketing, da comunicação, né, Babi? Que é tão importante. E falar um pouquinho da campanha que está no ar agora aí da Raifa, que é o Quase versus Raifa. Queria que você explicasse para a gente o conceito e por que essa campanha aí está chamando a atenção dos produtores. Bom, eu estou na área de comunicação especificamente agrícola há 20 anos, com 18 anos esse ano, eu... Com a empresa em maioridade aqui, eu falo muito que a comunicação, ela precisa ser passada para toda a cadeia. Então, a ideia da gente iniciar essa campanha foi, obviamente, para chamar a atenção, né, para trazer essa curiosidade do que a gente está dizendo, quer dizer, por que você terá o Quase se você pode ter o Raifa? E dentro disso, o objetivo é traduzir para toda a cadeia a informação de que a gente traz essa tecnologia toda, né, a gente tem tudo isso embarcado, você fica apaixonado quando você realmente começa a entender essa tecnologia dos polímeros semipermeáveis, daquilo que traz os produtos da Raifa com essa tecnologia de liberação controlada. Então, assim, existe realmente um trabalho muito bem desenvolvido, com resultados fantásticos, e a gente, o objetivo da campanha é trazer tudo isso à tona de uma maneira em que a gente seja leve, mas que a gente consiga fazer essa tradução para toda a cadeia, não seja extremamente técnico, mas que traga toda essa curiosidade para que a gente possa fazer todas as explicações técnicas que sejam necessárias. E o produtor tem acompanhado e tem engajado muito com a gente, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, até porque a gente está fazendo tudo isso a muitas mãos, o Brasil tem tido uma... A gente está muito feliz porque a gente tem feito isso juntos, e nós temos levado muito resultado da nossa comunicação também para fora, que está sendo utilizada por outros países. Nós estamos aí numa fase muito bacana, e a campanha tem sido um sucesso. Muito bom. É aquela história da experiência traduzida, né, Babi? Você tem a experiência ali à sua disposição, mas é preciso que ela seja explicada, transformada e repassada para que as pessoas possam entender o que está acontecendo, e mais do que isso, divulgada. Eu acho que essa é a grande chave da questão aí. É divulgar o que de legal está acontecendo no agronegócio, em especial com algum produto que está tendo aí um resultado positivo no campo. E a boa comunicação é uma comunicação realmente simples, aquela que é entendida. Então, o objetivo é esse, é que a gente seja bem entendido aí, em poucas palavras, e não tem muito mais do que o nosso velho e bom trabalho de comunicação simples. É isso aí. E genial essa história do Quase versus Raifa. Para que apostar no Quase? Vamos no certo, né? Então, está aí. Legal. Bom, Marcos, agora eu quero esmiuçar com você tudo aquilo que você já preparou para a gente lá atrás, né? A gente tem a condição de trazer para a planta um melhor aproveitamento dos nutrientes. Mas e a resposta disso? E o resultado disso? O que está aparecendo e o que está sendo mostrado aí de fato, Marcos? Então, Alex, o que a gente percebe no campo, na prática, com o uso dos produtos Raifa, tanto os produtos solúveis como os produtos de liberação controlada, é você ter ganhos em produtividade, né? Você ter uma maior produção e uma produção com maior qualidade. Isso, claramente, falando em culturas onde a qualidade importa muito, né? Em hortaliças, em flores, essas culturas em que se paga não somente por quantidade, mas também por qualidade do produto, né? E a gente nota um ganho muito grande em termos de qualidade, né? Em termos de classificação do produto, né? Pegam as melhores classificações, com maior valor comercial. Vida de prateleira, por exemplo, a gente já tem alguns trabalhos mostrando aumento da vida de prateleira de hortaliças, né? Com o uso da tecnologia Raifa, né? A planta, sempre que ela está melhor nutrida, né? Com menos estresse, tanto ambiental como biológico, né? Ela tem essa tendência a se manter mais produtiva e produzir com mais qualidade, né? Então, isso que os produtos Raifa proporcionam na prática, né? Esse aumento de quantidade produzida, né? E de qualidade da produção, né? Que é muito interessante para o produtor. E aliado a isso, você tem esse efeito de menor agressão ao meio ambiente, né? De você ter menos contaminação, né? De leição freática, de solo mesmo, né? Porque você evita muito as perdas dos nutrientes que ocorrem, vamos dizer, no sistema convencional, né? E isso, a gente acredita que cada vez mais vai ser mais importante, né? Ô Marcos, e essa nutrição na hora certa, ela traz o vigor da planta. Uma planta mais vigorosa, ela é mais resistente ao ataque de pragas e doenças, por exemplo? Ela é... Qualquer desequilíbrio nutricional, né? Assim como em seres humanos, em animais, as plantas também, quando elas estão em desequilíbrio, elas se tornam naturalmente mais suscetíveis à entrada de uma doença, né? De uma doença ou ataque de pragas, né? Um exemplo clássico é o excesso de introgênio na nutrição, que amolece as folhas, os tecidos vegetais, e é uma porta aberta aí, tanto para insetos como para fungos, né? Que se aproveitam dessa condição de uma fraca barreira aí no tecido foliar, né? Para colonizar a planta, para causar uma doença ou um ataque aí de insetos, né? Então, sim, a planta se mantendo ao longo do tempo num estado nutricional ótimo, né? Ela vai estar melhor preparada para resistir a esse tipo de ataque, né? Muito bem. Ô Babi, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre o que vem por aí, né? Quais são as próximas atividades, o que tem de novidade, e o que a gente já pode adiantar aqui sem dar spoiler, vamos dizer assim. Olha, a Raifa vem com muita novidade. É uma pena que a gente não pode dar spoiler, porque tem bastante novidade para o início do ano, assim, mas muitas mesmo. Mas a gente aí tem alguns próximos passos que estão sendo desenvolvidos, algumas ferramentas, principalmente na área de comunicação, para poder ajudar os produtores, para poder ajudar os canais, para que seja mais rápida o entendimento de tudo isso. Eu entendo bem que dentro da cadeia produtiva a gente tem muita gente trabalhando e todas elas precisam ter uma comunicação mais integrada. Então, a gente tem aí algumas novidades que vão surgir. Tecnologicamente, aí nós estamos falando de trazer tecnologia boa e simples para o produtor para a gente melhorar a integração da comunicação com toda a cadeia. E aí eu não estou falando de propaganda, não, né? Eu estou falando, sim, da gente levar ferramenta gratuita para o produtor, para a revenda, para que a gente consiga transmitir essa comunicação de uma maneira mais tranquila. Acho que isso é uma boa novidade que vem vindo por aí, que a gente pode já falar dela. A gente está construindo essa ferramenta também a muitas mãos, é uma ferramenta mundial. A gente tem pego muitos exemplos que já existem e que funcionam dentro do mercado mundial. e a gente tem aí as novas, obviamente, os novos produtos que vêm lançados para o ano que vem. A gente tem novas marcas, enfim, a gente tem bastante novidade que está acontecendo. A Raifa tem crescido bastante no mundo e principalmente aqui no Brasil, né? A gente é o... Quando a gente fala de agricultura, nós somos um país com vocação 100% agrícola, né? Então, é isso mesmo. A gente está aqui com bastante novidade, bastante crescimento para ir para frente. Boa. Marcos, nessa mesma linha, eu queria entender da sua parte aí como é que a Raifa está atuando no Brasil, aonde ela está atuando, enfim, e quais são as próximas conquistas, né? De vocês aí, para onde vocês querem ir e aonde vocês querem chegar? A gente tem uma atuação muito forte no polo ali de Petrolina, no Vale do São Francisco, que é a área mais forte de fertilização no Brasil, né? Aí tanto com uva como manga, né? Principalmente, mas outras hortaliças também, né? Temos participação boa no estado de São Paulo, no Rio Grande do Sul, ao Paraná também, na região sul, né? E estamos aí entrando no Espírito Santo, tá? No café, no tomate ali, né? Mamão, pibenca do reino. E a ideia, as próximas expansões, né? Serão no Rio Grande do Norte, onde a gente deve abrir uma filial ainda esse ano, né? Mas também reforçar o Centro-Oeste, Minas Gerais é um estado novo para a gente, né? Que a gente entrou aí há um pouco mais de um ano, né? E estamos aí num grande desenvolvimento em diversas culturas, né? Legal. E a expectativa, então, é levar essa tecnologia da Raifa para mais estados e para mais culturas, então? Sim. Atingir mais culturas, né? Mais produtores em outras regiões. Às vezes, dentro do mesmo estado, a gente ainda não está presente em todas as regiões, né? Ou em todas as culturas de importância, né? Mas a ideia é essa, sempre expandindo e levando esse acesso à tecnologia Raifa para mais lugares, né? Muito bem. E o foco continua sendo em fertilizantes, Marcos? Fertilizantes. O que... A novidade que a gente tem aí para esse final de ano, segundo semestre, e o começo do ano que vem, é a incorporação de substâncias de origem orgânica, né? Biológica, junto com os nossos fertilizantes minerais, né? Aí, aminoácidos, extratos de alga, de ascofilonodosum, ácidos úmidos e fúbicos, né? Que tem aí, em pequenas quantidades, ele pode promover ainda mais esse equilíbrio na planta, né? Permitir que a planta conviva melhor tanto com o estresse biológico como o estresse abiótico, né? Por frio, por seca, ou seja, a gente vai ter um produto ainda mais completo, né? Unindo a nutrição, no mesmo produto a nutrição mineral e aí a parte fisiológica, né? De modulação fisiológica da planta, né? Legal. Viu, Babi? Consegui um spoiler aqui do Marcos e... Eu quero spoiler. E eu queria aproveitar e agradecer aos dois aí pela participação, pela divulgação e abrir o microfone mesmo para deixar livre aí para vocês se posicionarem, falarem e contarem mais um pouquinho sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido aí pela Raifa. Vamos conversar com você, Babi? Pode ser? Claro. Eu... Não, na verdade, acho que o Marcos falou muito bem aí o que vem pela frente. A gente tem... Tem bastante novidade, novidade em culturas. Eu acho que o crescimento da Raifa está sendo muito bem estruturado e a gente tem acompanhado muito o mercado e o mercado de biológicos a gente sabe que é um caminho sem volta e tem que ser mesmo, né? A gente entende muito bem isso e eu acredito que hoje todas as empresas entendam, né? Então, a gente está acompanhando muito bem o mercado e esse é um ponto aí positivíssimo. A Raifa está sempre super antenada e eu quero agradecer imensamente a gente estar aqui junto podendo falar um pouquinho sobre tudo isso e saibam que nós estamos sempre à disposição aqui para trazer novidade, para a gente conversar um pouquinho. Muito obrigada. Legal. Da mesma forma, Marcos, microfone aberto para você. Eu também gostaria de agradecer, Alex, essa oportunidade de comunicar com a sua audiência dos Notícias Agrícolas que a gente sabe que é de alta qualidade, né? Além de ser em grande quantidade é de alta qualidade, né? Grandes produtores acompanham Notícias Agrícolas de poder levar aí essas informações ainda que básicas, né? Mas já é um início de atingir um número maior de produtores, né? E esses produtores têm a oportunidade aí de ir nas suas regiões, nas suas culturas, conhecer um pouco da nossa tecnologia, né? Esse é o recado aí que eu gostaria de deixar para o pessoal. Boa. E como é que se faz o primeiro contato? Marcos, Babi, quem quiser responder. Aonde que a pessoa que ouviu o que a gente conversou agora pode procurar por vocês? eu deixo aqui meu e-mail, né? Marcos.merzel arroba raifa ifengru ponto com depois se você puder fazer a gentileza de colocar na edição aí por escrito. Pode ser o primeiro contato, pode ser através eu encaminho para quem possa atender a esse produtor, né? Muito bom. E Babi tem um site também da Raifa, né? Sim, tem um site da Raifa. A gente tem também o raifaifengru ponto com e em todas as redes nós estamos abertos lá Raifa Brasil. Legal. Muito bom. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. É óbvio que esse é um primeiro contato, a gente quer entender melhor a gente quer saber melhor mais do que os produtos a eficiência desses produtos e como esses produtos estão entregando resultado para o produtor e essa eu tenho certeza que é a primeira de várias conversas que a gente vai ter daqui pela frente. Eu agradeço muito a atenção de vocês de estarem aqui com a gente e dividindo um pouquinho aí do trabalho e da experiência de vocês. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Tá aí então Marcos e Babi aqui com a gente no Notícias Agrícolas pessoal trazendo mais detalhes, mais informações sobre o trabalho que a Raifa vem desenvolvendo aqui no Brasil. Óbvio que a gente vai trazer mais detalhes, a gente vai continuar falando mais sobre esse trabalho. Aqui no Notícias Agrícolas algumas indicações já de tudo isso que está acontecendo, de todas essas novidades que estão sendo colocadas à sua disposição e você continua com a gente e você fique atento porque tem muito mais novidade aí pela frente. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter arroba Norte Agri e para não perder nenhum vídeo não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial Notícias Agrícolas